Olá gente! Pra você que tá chegando agora, clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever Ativa também o sininho pra não perder as novidades, tá bom? E assim, o vídeo de hoje é uma reciclagem, reaproveitamento de materiais que às vezes a gente tem em casa e vai pro lixo E é muito fácil e prático, tem diversas formas que vocês podem fazer Aí fica a decisão de cada um de vocês Eu fiz do jeito que a minha filha me pediu, por ela não ter espaço Então ela não queria nada que fosse na parede, que fosse pendurado no teto Então assim, eu segui a vontade dela Foi assim, é fácil de fazer, só é um pouquinho trabalhoso, mas dá certo Quem não quiser fazer da forma que tá no vídeo, pode fazer de uma outra forma Como eu falei, na sequência aí vocês vão estar vendo uma outra sugestão pra vocês E é super fácil e prático Então assim, faça você mesmo que dá certo Não esqueça de compartilhar o vídeo pra tá divulgando o nosso trabalho Pra tá ajudando outras pessoas com uma fonte de rindo ou até mesmo pra uso próprio, tá bom? Quero fazer um convite especial pra todos vocês, meus seguidores queridos Aqui embaixo vai estar um link da loja Estou aí com a loja virtual aí, Magazine Fátima Pontes Com a parceria aí com a Magalu, Magazine Luiza Aproveita bastante os conteúdos, temos várias promoções Facilidade em pagamento, entrega rápida e segura Que hoje muitas pessoas não tem tempo pra estar indo na loja Às vezes vai sempre adiando aquele ar-condicionado Aquele sofá, aquela cama, aquele guarda-roupa Então hoje a Magazine trouxe aqui pra você a praticidade Pra você tá fazendo as suas compras online totalmente segura Aproveita bastante Sejam todos bem-vindos às lojas Magalu, Magazine Luiza Agora na sequência o vídeo E ó, ativa o sininho pra não perder as novidades Bom gente, o nosso vídeo de hoje é de reciclagem E eu vou mostrar uma outra coisa assim pra vocês Que vocês podem estar utilizando de uma outra forma Então, hoje eu vou estar reaproveitando a casca do coco Como vocês podem ver aqui, ó Podem fazer dessa forma pra pendurar Tenho essa daqui também que tá linda Aqui eu só tirei aquela casca fina do coco Como é que ela tá grande, ó Tá linda Aqui eu plantei essa mudinha de suculenta que eu ganhei Tenho essa orquídea também que eu fiz quatro furos neles Pra pendurar, fiz esse suporte com fio Tenho essa orquídea minha aqui, chuva de ouro Né, e essa outra aqui, ó Como vocês podem ver, ó Tá imensa, ó Então assim, tem várias coisas que vocês podem estar utilizando o coco Eu tenho aqui já Vou dar as explicações pra me voltar já com o processo da montagem pra vocês Só que esse aqui é diferente Que minha filha me fez um pedido Porque ela não tem espaço na casa dela O que que eu fiz aqui? Eu já ganhei eles, né Dessa forma Alguns eu tive que cortar Pra me cortar E pra me fazer essa limpeza Pra tirar todas aquelas restos de fibra que fica Eu deixei dentro d'água por cinco dias, tá Facilita bastante pra vocês Tanto limpar por fora, como por dentro Feito isso Quem tiver que cortar Vocês podem estar utilizando uma serrinha dessa Aí eu raspei por fora com estilete Eu não lixei porque eu quero dar um efeito diferente, tá Nos vasinhos de coco Aí aqui eu vou estar utilizando o cano de PVC Esse de 40 aqui Eu vou voltar pra mostrar a montagem pra vocês Vocês vão precisar dessa cola aqui da Trybond De 7,9,3 É a 7,9,3 Que ela inclusive serve pra metais Parafusos, tá E, é importante Verniz Vou dar uma dica pra vocês Preciosa, tá bom? Não só pra você estar passando no coco Como assim, naquele vaso de cimento e areia Que vocês forem fazer Vocês podem utilizar esse verniz Pra passar por cima da tinta Eu comprei o transparente, né Porque ele dá um brilho assim muito bom E é um verniz, gente Que não sai com água, tá Vocês podem estar passando tanto por dentro Como por fora Só que eu vou lembrar vocês Se vocês passarem por dentro Ele não absorve a umidade, tá Se é uma planta que precisa ficar úmida Então vocês não passam por dentro Então, o nome desse verniz É verniz marítimo, tá Eu comprei o brilhante Ele tem secagem rápida Ele tanto é pra exterior Como pra interior Então, fica aí a dica pra vocês Estar utilizando nas peças de vocês Não só nos coco Como também nos vasos de cimento, tá bom? Quem não quiser fazer no tubo Pode estar utilizando uma tauba Dessa quefia Vocês podem estar colocando, né Mostra bem aqui Vocês podem estar colocando Alternado eles nessa posição Ou com a tauba deitada E fazer os furos pra pendurar Eu optei pelo tubo Porque ele vai ficar assim melhor E não vai assim danificar também a parede Quando molhar Passar umidade pra parede Ele vai ficar pendurado Naquelas vigas da telha, tá bom? Então, já volto agora na sequência Mostrando pra vocês Eu vou envernizar eles Não tem necessidade de eu mostrar esse processo Eu vou passar tanto por dentro Como por fora O porquê que eu vou passar no coco por dentro Não é nem na questão de umidade não, gente A questão assim Chega um determinado tempo Que o coco vai se desfazendo, né? Ele vai apodrecendo por dentro Então, o verniz vai fazer essa proteção Vai evitar que a umidade apodreça E os vasos duram mais tempo, tá bom? Então, fica aí a dica Eu só vou voltar agora pra mostrar a montagem Tá ok? Bom, galera Eu vou mostrar pra vocês Que eu já pintei meus cocos, né? Eu passei o verniz E aquele verniz marítimo Marítimo naval Ele tem duas tonalidades Ele tem o clarinho E tem o mais escuro Esse aqui eu fiz um efeito diferente Pra ficar dessa forma Então, assim Lembrar vocês que eu não falei no início Quando vocês for cortar o coco A parte que é feito o furo Pra tirar a água Vocês deixam Preserva ele Pra ficar como drenagem Tá bom? Esse daqui não tem Mas eu vou tá fazendo o furo Com uma furadeira Quem não tiver furadeira Pode tá utilizando Um objeto que tenha ponta fina Pra tá fazendo o furo Tá bom? Esse daqui Eu fiz dessa forma aqui Que era pequenininho Eu não queria colocar ele junto Aí eu colei Com essa cola aqui Tá? Ficou dessa forma E vocês vão saber O porquê que eu vou usar Essa cola no parafuso Pra evitar que Com o peso da planta Ou da terra O parafuso venha a afrouxar Então Eu vou fazer uma demonstração aqui Mostrar pra vocês Eu pintei nessa tonalidade Desse verde Tá? E depois que eu passei O verniz marítimo Transparente Ele ficou esse tom aqui Mostrar bem pra vocês Ficou o verde brilhante Ter mais escuro Ficou muito bonito O que que eu vou fazer Assim? Eu não cortei ainda Porque depois que eu colocar Os vasinhos de coco Que eu vou ver o tamanho Pra mim tá cortando Tá bom? Nessa parte da montagem Vocês vão precisar de ajuda Mas eu vou fazer uma demonstração Como eu vou tá utilizando a cola Pra tá mostrando pra vocês Que vai ser dessa forma aqui Eu vou botar aqui o cano Vou fazer uma demonstração Pra todos entenderem Aqui eu vou fazer o furo Quando eu for fazer o furo Eu não vou fazer muito na borda Vou fazer nessa mediação aqui Pra evitar que venha quebrar Vai ser colocado É porque tá muito rente aqui Mas eu vou mostrar depois de pronto Vai ser um assim O outro vai ser aqui Aqui vai entrar o outro E assim eu vou tá fazendo nele todo Tá? Eu acho que deu pra todos entenderem Eu vou tá fazendo o furo neles E volto fazendo uma montagem Pra fazer a aplicação da cola Pra poder ficar resistente A peça de vocês Tá bom? Bom gente Falar uma coisa Que eu esqueci de falar pra vocês Eu Essa tinta que eu usei no cano Eu usei tinta PVA Mas antes de eu passar Eu lixei com essas lixas de parede Eu lixei bem Pra poder ficar áspera Pra poder a tinta fixar Tá bom? E fala também Se caso o furo de vocês Ficarem torto Na hora da posição É só vocês tá fazendo outro furo E aonde ficou aquele buraco Vocês podem tá tampando Fazendo um pouquinho de cola Aquela que eu ensinei Que tem um vídeo aí no meu canal Que vai ficar aqui em cima A indicação Que a cola de isopor com gasolina Faz um pouquinho só Bota no furo Depois vocês podem tá pintando Pra ficar totalmente igual Quem não quiser pintar Também pode tá deixando o cano É normal Tá bom? Então vou dar início aqui Eu já fiz Eu optei aqui gente Em esquentar esse ferrinho Que eu tenho aqui Que ela é tipo uma chave Mas ela tem a pontinha fina Esquentar no fogo E fazer o furo Porque com a furadeira Eu tava estragando a pintura E eu não tenho muita coordenação Na mão direita Então tava ficando assim ó Entendeu? Então vou dar início aqui A cola Né? Por que dessa cola? Porque ela Ela vai Ajudar A evitar né? Que o vasinho de coco Se desprenda né? E vem afrouxar Com o decorrer do tempo Então O que que eu vou fazer? Que tem que ser uma coisa rápida Vocês vão passar um pouquinho de cola No parafuso No parafuso Aí vem aqui Tem que ser rápido gente Vou tentar né? Porque Fazer as coisas sozinha É muito complicado Tem que ser antes da cola secar Como a gente tem mais ou menos Uns 40 segundos antes dela começar a secar Dá tempo de parafusar Depois eu aperto mais Depois não Tem que ser agora A chave ela é Cabe muito grande Aí atrapalha muito Vou tentar tirar Fazer dessa forma aqui É porque eu tinha que soltar aqui Como eu precisava mostrar para vocês Eu tive que prender aqui em cima Pronto Prendi um Aí eu venho aqui com o outro Eu faço a mesma coisa Vou botar aqui Para vocês terem uma noção Que eu vou Ele vai ficar assim Só fazer uma demonstração aqui Para vocês terem uma ideia Como ele vai ficar Assim Ele é alternado Vou botar aqui Só para Poder mostrar para vocês Ele é alternado Aqui eu tenho O furo aqui Eu fiz errado Vou ter que furar Em outra posição Ele vai ficar desse jeito E aqui vocês vão colocando Alternando ele Da forma que vocês quiserem Assim Fica aí A critério de vocês Se eles colocam na posição Que vocês acharem melhor Se quiser colocar Três aqui Três aqui Três assim Também pode fazer Se quer fazer assim Como se ele estivesse Entrelaçando Também pode fazer Eu optei dessa forma aqui Entendeu? Porque é para minha filha Então eu preciso Fazer uma coisa Para ela Que ela me pediu Por não ter espaço Tá ok? Então vou dar continuidade Aqui Já volto na sequência Mostrando para vocês O resultado Porque eu tenho que tirar Isso daqui Que está me atrapalhando Então gente Ficou dessa forma Aqui Eu vou mostrar para vocês Eu vou rodar aqui Né? Vocês podem estar colocando Várias prantinhas Pequenas Né? Mini cactos Suculentas Qualquer outra prantinha Que vocês quiserem colocar E está pendurando Não só no teto Como na madeira Da telha Pode estar utilizando Esse ganchinho Aqui Para poder estar Fixando a cordinha Do suporte Né? Isso aqui foi um suporte Utilizando coco Né? Um vaso Ficou dessa forma Como a minha filha Pediu Né? Então está do gosto dela Para mim eu faria diferente Mas ela me pediu assim Ficou dessa forma Os outros que eu já mostrei Aqui para vocês Né? Vocês tem várias opções Como esse daqui Esse aqui Eu colei ele Com aquela cola 793 Deixa o comentário De vocês O like Que isso é muito importante Compartilhe o vídeo Para estar ajudando Outras pessoas Não só como uma fonte De renda Mas também como Para uso próprio Essa é uma forma De reciclagem Para você estar Reaproveitando Coisas que iam para o lixo Para estar Destruindo a nossa natureza Né? Como coco Cano PVC Entre outras coisas a mais Então fica aí A dica para vocês Não esqueça De usar o verniz Marítimo Que isso protege Os vasinhos de coco Evita que ele venha Apodrecer Tá bom? Esse foi mais um vídeo De Fátima Pontes Dicas e Artes E até o próximo vídeo De Fátima Pontes